Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês um antilapa ao molho maravilhosa, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, fazer essa receita e me marcar lá no meu Instagram, arroba rote receita para mim repostar e não esquece de dar o like, gente, ajuda muito na divulgação do nosso canal, então é só vir comigo para a minha receita. Gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma temperada no peixe com uma colher de sopa de colorau, duas colheres de sopa de azeite, três dentes de alho, uma pitada de pimenta do reino e uma colher de chá de chimichurri, aí eu vou dar uma misturadinha e vou deixar mais ou menos 30 minutos até o peixe pegar um pouco o tempero, tá? Então é só misturar tudo aí depois de 30 minutos eu volto para mostrar para vocês eu dei uma limpadinha no peixe antes, tá? Vocês limpem ele e depois é só temperar eu tava me esquecendo de colocar sal, o sal sempre a gosto, tá? Mas sempre vai do paladar de cada um, sabe? Então o sal sempre a gosto. Mistura bem Primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma refogada na cebola aqui eu vou usar uma cebola média meio pimentão aqui eu tenho três tomates em rodelas aí eu vou colocar um pouquinho de sal e vou dar uma murchada nela para soltar a água, dar uma fritadinha para depois colocar o peixe vocês sabem que o peixe cozinha muito rápido, né? E aí é gostoso para todos os ingredientes bem curtidos, sabe? Vou deixar aqui mais ou menos 5 minutos Gente, vocês viram que já deu uma murchadinha, ó, de leve? Aí agora é só colocar o peixe Aqui eu tô usando 800 gramas de peixe, né? Aqui é a tilápia Mas você pode usar outro peixe da sua preferência, né? Eu acho esse peixe aqui muito saboroso E ele não é tão caro, né? O peixe solta bastante água, tá? Eu vou usar só esse aqui dos temperinhos, não vou colocar outra água Eu vou usar um vidro de leite de coco Coentro E agora eu vou deixar dar uma fervida nele, mais ou menos de uns 2 minutinhos Vou experimentar o ponto do sal É muito importante experimentar o ponto do sal Porque senão você vai colocar um monte de tempero, mas não vai ficar gostoso Porque o sal não deu o ponto certo Então é muito importante o ponto do sal na receita O peixe é sempre bom mexer com cuidado porque é muito sensível à carne, né? Pra não machucar O meu experimenter aqui tá ótimo de sal Tá bom? Agora eu vou deixar cozinhar por mais uns 5 minutinhos e já mostro pra vocês como ficou Gente, olha como ficou maravilhoso esse peixe Ó Tá ótimo o ponto dele Olha, gente, como ficou Fica muito gostoso esse peixe Vocês podem fazer que eu tenho certeza que todos vão gostar Tá bom? Não esquece de fazer e me marcar lá no meu Instagram ArrobaRudReceitas pra me repostar, tá? Compartilhem nas redes sociais de vocês Que eu tenho certeza que todos vão gostar Tá bom? Beijos